Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa jaquetinha aqui, a nossa jaquetinha corta-vento, né? Olha só, que linda que é essa jaqueta. Olha só. Vamos estar fazendo ela hoje aqui no canal, né? Essa modelagem estará lá na nossa assinatura de molde Spat, por assinatura, nossa Netflix de modelagem Spat, estará lá na assinatura anual, essa modelagem completa. Olha só, gente, é uma modelagem maravilhosa, linda, linda, linda. Vocês vão amar estar fazendo essa peça. Ela é perfeita, gente, agora para o inverno. Bora lá, então? Então, se você quiser se inscrever na nossa molde Spat por assinatura, o link está aqui embaixo, você se inscreve ali, e essa modelagem estará na assinatura anual. E você entrando, você, além dessa modelagem, você ainda vai estar adquirindo várias outras modelagens, porque é a maior plataforma de modelagem Spat da internet, é a maior plataforma de modelagem Spat do Brasil. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E todo mês é acrescentado mais modelagens. Tem a tendência a crescer cada vez mais e mais. Então, você entrando, você já vai encontrar mais de 50 modelagens lá disponíveis para você em todos os tamanhos, né? Então, aproveite, gente, na assinatura anual estará essa modelagem. Temos outras assinaturas também, assinatura semestral e a mensal. Aproveite, escolhe uma das assinaturas aí, para você estar entrando na maior plataforma de modelagem Spat da internet. Bora lá, gente! Vamos fazer essa peça maravilhosa? Vem comigo! Mas, antes, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. Nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook, meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo! Mas, antes, roda a nossa vinheta aí! Bora, minha gente! Fazer a nossa corta-vento, jaqueta Venture Flux, tá? É uma jaqueta bem quentinha. Ela é maravilhosa, chique. Olha só, gente! Essa jaqueta aqui, essa modelagem, né? Ela vai estar na nossa Moldes Spat por assinatura, na nossa assinatura anual, tá? Olha só, que linda que ficou essa jaqueta. Então, nós vamos estar fazendo ela hoje aqui. Nossa Moldes Spat por assinatura, tem um link aqui embaixo, tá? Vai ser a modelagem do plano anual, essa jaqueta, lá da nossa Moldes Spat por assinatura, tá? Agora, no mês de junho, tá bom? Então, bora fazer a nossa peça. Vamos aos materiais. Eu vou usar o zíper verde aqui, gente. Zíper de jaqueta verde. Porque eu não tenho zíper azul nem branco de jaqueta, tá? Aí, pode ver como ele é grandão, né? O zíper que você for usar, você tem que ser esse zíper de destacar, tá? Não pode ser zíper em metro, tá bom? Desculpe a minha voz, eu tô rouca, né? Peguei uma gripe aí e tô com a garganta bem atacada, tá? Então, vou falar menos aqui no vídeo, já estamos aí em cima pra postar os moldes. Então, não deu tempo, deu esperar melhorar pra vir gravar. Tive que vir gravar assim. Então, a gente vai usar o zíper. E aqui, eu tô usando esse tecido de corta-vento mesmo, tá? Quando você for comprar, você pede. Eu quero aquele tecido pra fazer jaqueta corta-vento, tá bom? Que daí, ele já sabe qual é. Aqui, eu tô usando o tecido de corta-vento, tá bom? E aqui, de forro, o nosso carneirinho, tá bom? Vamos usar também filetes brancos, tá? Para fazer ali esse detalhe aqui, tá? Vamos usar filete branco do mesmo tecido, só que branco, tá bom? Aí, também vamos ter recortes de outras cores, do mesmo tecido, mas de outras cores. Essa eu fiz com azul e verde, e essa que eu vou fazer aqui, vai ser azul e rosa, né? Pra menino e pra menina. Bora lá, então? Vamos lá. O filete aqui, você corta, não tem o molde, mas você corta de dois centímetros de largura, tá? Que é só um pedacinho, então, eu não fiz um molde, mas é dois centímetros aqui, tá bom? Aqui à frente, você vai cortar quatro vezes. Duas vezes no fogo, duas vezes no tecido principal, tá? Esse aqui é o filete da manga, tá? Também não tem no molde, mas você vai cortar aqui de quatro, tá? E vai medir aqui embaixo, aqui, tá? É duas vezes, né? O filete da manga, quatro centímetros de largura, tá? A manga você vai cortar quatro vezes, duas vezes tecido principal e duas vezes no fogo. A gola, duas vezes tecido principal, tecido de corta-vento. Essa parte aqui é a parte das costas, né? A parte das costas, ó, ela vai ficar assim. Então, essa parte aqui você corta duas vezes, aqui duas vezes, tá? E essa aqui também é a parte das costas. Essa aqui você vai cortar uma vez dobrado aqui, tá? Então, essa aqui você vai cortar na cor do tecido principal, tá bom? A cor do tecido principal e esses recortes aqui, daí você escolhe as cores que você quer, tá bom? Então, esse aqui uma vez dobrado. E o fogo aqui, as costas, uma vez dobrado. Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer a nossa jaqueta corta-vento, tá? Então, bora fazer, bora começar aqui. Vamos pegar um filete. E vamos pregar aqui, dos dois lados, tá? Tá? Assim. No meio e vem pregando aqui. Então, vamos pegar um filete. Mesma coisa do outro lado aqui. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Ficou assim. Aqui eu fiz pique, tá? No meio. Ó, esse aqui a gente tem que pregar assim, tá? Ficou assim, reserva. Vamos pregar esse aqui. Esse aqui a gente tem que pregar assim, espelhado, tá? Assim. Vamos lá. Vamos lá. E espelhado, tá, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Vamos pegar de novo as nossas costas aqui. E vamos pregar aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou assim. Mesma coisa, vamos fazer do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para não correr o risco de desmanchar a costura. Mas, você pode passar um zigue-zague, tá? Vou até no overlock e já volto. Então, ficou assim. Agora, vamos pegar as nossas frentes. Prendar os ombros. Vamos lá. Vamos lá. Ombro pregado. Ombro pregado. A parte mais curvada. A parte mais curvada é as costas, tá? Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui é as costas, tá? E essa parte mais alta aqui é a frente. Vamos lá. Vamos lá. E aí, tá? Vamos lá. Vamos lá. A mesma coisa do outro lado. A mesma coisa do outro. Ficou assim. Como eu disse, eu gosto de ir na overlock pra fazer a limpeza, pra não correr o risco de desmanchar a costura, né? Porque esse tecido aqui, ele solta a linha, mas você pode passar zigue-zague, tá bom? Caso não tenha overlock, já voltamos. Ficou assim. Vamos montar a nossa gola. Vamos lá. 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 Vamos fechar aqui o nosso pavo. Vamos lá. Vamos lá. Tá assim. Agora, vamos pegar o nosso zíper. Vamos lá. 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 Agora, vamos fazer o nosso polvo. Vamos lá. Vamos lá. Oldo. Manga. 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 Juntar as mangas aqui. Misturar ao lado. Manga. Ficou assim. Agora, nós vamos pegar daqui. Ombro com ombro aqui. Ombro com ombro aqui. Lado com lado aqui. Lado com lado aqui. Lado com ombro aqui. Lado com ombro aqui. Para as nossas maravilhas aqui também. E vamos passar a costura por toda a peça. Juntando com o nosso forro. Quando passa no zíper, passa devagar pra não quebrar a máquina, tá? Tchau. Vamos lá. 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 Passar o nosso filete aqui nas mangas, tá? Eu gosto de fazer isso no avesso. Aqui, costura, costura. Nós vamos, primeiro, dar uma costura de segurança, tá? Tinha esquecido de falar pra vocês. Eu acho melhor, tá? Vamos dar uma costura de segurança aqui, pra daí a gente passar o nosso filete. Aí, fica mais fácil da gente passar o nosso filete. E aí, vamos lá. Costura de segurança nessa. Agora, vamos fazer nessa aqui. Mistura com a costura aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Pronto, as duas mangas com costura de segurança, agora vamos pregar o nosso filete. Agora sim, a gente vira uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, vamos pregar aqui, tá? Começa aqui da costura aqui, abraça aqui a peça e vem pregando. Vamos lá. 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 Manga pronta. Vamos passar um três ponto na peça toda agora. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. beijo. Fiquem com Deus. tchau, tchau. tchau.